Gadgets Projection Keyboard É um dispositivo de entrada de computador pelo qual a imagem de um teclado virtual é projetada numa superfície. Quando um usuário toca na região coberta por uma imagem de uma tecla, o dispositivo registra o pressionamento da tecla correspondente. Alguns conectam-se a dispositivos Bluetooth, incluindo os mais recentes smartphones, tablets e dispositivos mini PC com a plataforma Android e iOS. Alguns conectam-se a dispositivos Bluetooth, incluindo os mais recentes smartphones, tablets e dispositivos mini PC com a plataforma Android e iOS. Windows ou Windows. Gadgets Temi é o primeiro robó que realmente entras com humanos proporcionando navegação autónoma sem falhas, experiências de vídeo e áudio avançado. Com este robô, o usuário pode conversar com o seu amigo a qualquer momento, tocar música, fazer ligações, verificar o clima, controlar dispositivos domésticos inteligentes e nos mantém presentes em qualquer lugar. E aí é o primeiro robô. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Gadgets